Começamos o nosso programa de hoje falando pra você que ainda não participou da promoção Palavra Premiada do Programa Amazônia S.A. Então fique ligado porque ainda tem muitas surpresas e brindes muito exclusivos vindo por aí. Você que ainda não conhece a promoção, eu vou te dar uma dica, ela é muito simples. A qualquer momento do nosso programa vai aparecer uma palavra relacionada ao empreendedorismo, negócios, tudo o que tem a ver aqui com o Programa Amazônia S.A. E aí você só precisa prestar atenção na palavra, correr pro Facebook lá do nosso programa e aí postar a palavra que apareceu no seu vídeo. Você escreve no nosso mural e aí é só torcer pra você ter sido o primeiro a postar a palavra. O mais ágil de hoje vai levar, sabe o quê? Um cosmético da Adipos. Presentão, hein? Então não desgruda da televisão, da nossa programação, acerte a palavra e leve um presente pra casa.